O que é o presidente Lebrão? Presidente, eu só quero aqui, eu só quero aqui parabenizar a direção, ou pelo menos uma grande parte da executiva estadual e a direção do MDB de Rondônia, por estar discutindo a possibilidade de não ceder uma vaga para o Confúcio Moura de disputar o Senado. Quero aqui parabenizar o senador Raup, toda executiva estadual, que realmente o senador, esse Confúcio, o Rondônia não merece ter um cara como o Confúcio disputando, e é um grande bem que o MDB está fazendo para o nosso Estado, inviabilizando, dando rasteiro ou qualquer outra palavra nesse Confúcio. Esse Confúcio quebrou o Estado de Rondônia, esse Confúcio Moura tinha que estar na cadeia, é ladrão mesmo esse Confúcio Moura, e uma quadrilhazinha que anda com ele, que anda se dizendo que é os secretários que estão fazendo falta no Estado. Dizer que alguns secretários que o Daniel demitiu ou que saiu junto com o Confúcio do governo, estão fazendo um bem muito grande para o nosso Estado, porque, pelo menos eu acho que os que substituíram eles não estão saqueando o Estado da forma que vinha. E eu vou trazer, deputado antes, deputado doutor Ney, deputado Adelino, deputado Lebrão, eu vou trazer já, agora nós estamos entrando em recesso, talvez, mas no início de agosto eu devo ter provas aqui, aonde mais um esquema pesado do time do Confúcio, aonde saqueou já milhões e milhões do nosso Estado e continua saqueando. Mesmo o Daniel governando, a quadrilha continua agindo e roubando. Infelizmente, o Daniel Pereira até agora não suspendeu, ou pelo menos reviu, ou fez qualquer tipo de revisão em qualquer contrato do governo. Ele assumiu o Estado, todos os contratos que vinha do governo Confúcio, que veio do governo Confúcio, continua. E, infelizmente, o saque está grande. Final do ano, o governador Daniel vai ter problemas e muito para fechar as contas. Tem um rombo de mais de 100 milhões na saúde. Enfim, quero mais uma vez aqui, deputado Edson Martins, deputado Lebrão, deputado Jean, toda a executiva e todos os membros do MDB de Rondônia. Realmente, não. Porque ele sai senador como se fosse o melhor homem do mundo, como se fosse ganhar na maior facilidade do mundo a eleição para o Senado. E se o PMDB fizer isso, eu vou fazer uma moção de aplauso. Vou fazer um título para o PMDB, para a direção do PMDB, do MDB do Estado, por impedir que esse Confúcio, que é piscopata, é mentiroso, é corrupto, é ladrão disputar o Senado pelo nosso Estado. Batei a convenção ainda, não, deputado Hermínio? E na convenção, nós temos certeza que na convenção, o governador Confúcio Moura será levado a candidato do MDB ao Senado Federal pelos convencionais.